Olá moçada, quem já passou shampoo no azulejo? Se não passou, você vai passar agora toda vez Por causa que agora você vai se apaixonar pelo resultado Olha um pedacinho de como tá meu azulejo Imundo, né gente? Sujo, parece que eu não limpo há décadas Encardido, sujo, sujo, sujo Depois eu vou explicar pra você que sujeira é essa daí Mas é muito bom ressaltar que não é uma sujeira fácil disso aí não Grudou, fixou, ficou ali ó, tá? O negócio tá feio Mas vai servir pra me mostrar a potência dessa dica Que a gente vai preparar hoje, o limpo azulejo A base de shampoo, gente, você já pensou nisso? E é shampoo caseiro, que eu já ensinei a receita aqui no canal, tá gente? E posso ensinar em live, é só deixar bastante comentário aqui, tá? Minha próxima live vai ser marcada aí ó, de acordo com o que vocês comentarem Vocês podem escolher o dia e a hora, manhã, tarde ou noite E também o tema da live Então ó, é só deixar aqui nos comentários Se tiver mais comentário, mais curtida Com certeza eu vou trazer Ah, aproveita e curte esse vídeo também E bora lá pra dica Como eu falei, a gente vai utilizar um shampoozinho E esse daqui foi eu mesma que fiz Ainda tenho ó, os potes Que eu utilizei É um shampoo muito cremoso, muito Cheiroso também Né? Que serve pra limpeza Paula, eu não tenho esse shampoo caseiro Que você ensinou a fazer Não tô afim de ver o vídeo Tá bom Então usa aí um restinho do seu Ou compra um shampoozinho baratinho Pra você fazer essa misturinha aqui, tá? Não tenho Posso usar outra coisa? Até pode Só que talvez não seja o mesmo resultado Dessa misturinha, tá? Já tô avisando já Então ó, bora lá Vamos precisar de mais ou menos 100ml desse shampoo Aqui E eu vou pondo já No meu recipiente aqui No borrifador, tá? Você vai colocar E agora a gente vai colocar Vinagre de álcool Nessa misturinha aqui, tá gente? Não tem muito segredo Mas eu só posso garantir Que é maravilhoso Maravilhoso, gente Deixa aqui nos comentários Com o que você normalmente Limpa seu azulejo E serve pra azulejo de cozinha Serve pra azulejo de banheiro Onde tiver azulejo Na casa de vocês E como tem o shampoo Fica um cheiro assim ó Incrível E muito duradouro, tá? Porque você não precisa Ficar tacando água Nessa misturinha não Não precisa Agora vamos Acrescentar Um tiquinho de água Água morna, tá gente? Ah, mas quando eu for usar Não vai tá mais quente Então coloca água quente Pra quando você usar Tá pelo menos morna, tá bom? E aí você pode aquecer também Esse potinho aqui No micro-ondas No banho-maria depois Pra sempre que você for usar Tá quentinho, tá? Pode pegar água do chuveiro Também que é quente E pronto, ó Mexeu E nossa misturinha De limpas Azulejo tá pronto Agora bora lá Pra aquela sujeira Mas deixa eu contar Que aquela sujeira ali, tá gente? Gente, aquilo ali é uma maquiagem À prova d'água Vou mostrar pra vocês Que maquiagem que é Deixa eu caçar ela Onde eu foi que eu coloquei? Mas eu vou mostrar Quando eu estiver no banheiro Aquela maquiagem Que eu taquei ali no banheiro Pra mostrar pra vocês Que essa misturinha é muito boa Quem já usou aí base Sabe, né? Que base Ela gruda mesmo Na fixa O negócio é difícil De tirar até da mão Às vezes do nosso rosto A gente tem que comprar Um produto específico Pra remover aquilo Porque não sai Simplesmente só com água Mas com essa misturinha Vai sair, tá gente? É uma sujeira ali Que eu fiz mesmo Não vou negar pra vocês Mas é pra mostrar A potência dessa misturinha E que não precisa de enxágua Essa misturinha Ela amolece Qualquer sujeira Gordurosa Incrustada Que tiver Ela amolece na hora E fica fácil Fácil de tirar Então bora lá Pro teste de fogo? Vamos lá? Então gente Essa sujeira aqui Como eu falei pra vocês Foi eu mesmo que causei Mas é por um bom motivo Um bom propósito Eu não tô ficando doida não, tá? Ou melhor Tô Mas não a ponto De sujar a casa Mas eu sujei O azulejo Propositalmente Pra vocês Verem aqui Como essa misturinha Funciona bem Uma coisa que vocês Sempre reclamam Paula Seu azulejo tá limpo Ah Você tinha que mostrar Num azulejo sujo Ah Que não sei o que Meu azulejo Nunca vai ficar Nesse estado Naturalmente Gente Porque o tanto De vídeo Que eu gravo Pra vocês Limpando ele É meio que impossível Ele chegar Naquele estado Né gente Vou espirrar Esse líquido Em tudo E vou utilizar Esse rodinho aqui Vou espirrar Nele também Pra umedecer Ele tá seco Vou espirrar nele Pra umedecer E olha só O que a gente vai fazer Olha que maravilha É só passar Uma passada Só de pano Já tira Toda essa sujeirada Isso pra mostrar Pra vocês Que essa misturinha Principalmente Quando você usa Ela com água quente Ela derrete Toda gordura Todo encardido Que tá no azulejo Ali E derrete Simplesmente Escorre E aí você Só passar um pano E acabou Toda sujeira Desgruda Com muita facilidade E o cheiro Fica incrível Em qualquer ambiente Não é um cheiro Muito superficial Um cheiro De produto forte Que vai causar Algum incômodo Em você Que vocês sabem Que eu sou toda Sensível Pra esses cheiros Aí fortes Então Uso sempre Porque ela é Sem enxago Então eu não Preciso enxaguar De forma Alguma Gente É isso mesmo Que vocês ouviram Não precisa mais Jogar nenhuma Gota de água No seu azulejo Pra ele ficar limpo E brilhando Não fica manchado Nem nada do tipo Tá Então ó Se vocês gostaram Dessa dica Compartilha Deixa o like E sua nota De zero a 10 E aí meu povo Gostaram dessa dica? Tenho certeza Que gostaram Que não tem como Não gostar né Azulejo limpo Daquele jeito Brilhando Simples Rápido E fácil Nossa é fantástico né Dá até uma sensação De paz Mas se viu A facilidade Essa misturinha Ela é muito Muito fácil Se eu fosse Tirar de qualquer Outro jeito Aquela sujeirada Ali Não ia dar certo Gente Então ó Vale o like Vale o comentário De vocês E vale também O que? A compartilhar Compartilha aí Com todo mundo Que você conhece Essa dica Eu tenho certeza Que todo mundo Vai gostar Quero agradecer Todo mundo Que ficou comigo Até o final Muito muito obrigado E até amanhã Com mais uma dica Um forte abraço Um enorme beijo Tchau 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 Tchau